É o cabelo branco que ninguém confunde, se cai na savana, sabe que o baibu não é aca dos shots, muito barulhenta, matando bem mais do que o Fred Gruger, distribuindo rajada de Scar, cê vai morrer, mana, assim que piscar, movimentação insana, se bobeia, toma capa, vou te procurar no mapa até eu consegui te achar é aca dos shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto, nao adianto eu te mata, ainda roubo teu loot, hoje eu vim pa punir todo mundo, tenta que o squad vai sair fudido MP40 te enche de furo, cê não é da guilda cê é inimigo. Hoje eu vim pa punir todo mundo é aca dos shots, muito barulhenta, rajando seus cento tiro por minuto, nao adianto eu te mata, ainda robo teu loot, hoje eu vim pa punir todo mundo tenta que o squad vai sair cudido MP40 te enche de furo, cê não é da guilda Você é inimigo, hoje eu vim pra punir todo mundo De peito aberto, não adianta que a capa Eu sou trabalho em cima dos erros Não adianta ser paga de Frozen Ramba automática quebra no gelo Drone X9 te caguetou, agora aceito a localização Cê se fudeu com o jogo, tô cheio de ódio Tiro de doze pra fechar caixão Quando eu tô calmo, é só precisão Tiro de longe com silenciador Subo três capa nos emocionado Não é à toa que eu sou punidor Quando eu tô calmo, é só precisão Tiro de longe com silenciador Subo três capa nos emocionado Não é à toa que eu sou punidor É AK dos shots, muito barulhenta Rajando 600 tiros por minuto Não adianta eu te mato, ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo Tenta com o squad, vai sair fudido MP40 te enche de furo Cê não é da guilda, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo É AK dos shots, muito barulhenta Rajando 600 tiros por minuto Não adianta eu te mato, ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo Tenta com o squad, vai sair fudido MP40 te enche de furo Cê não é da guilda, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo